Olá amigos, tudo em paz com vocês? É com grande alegria no coração que estamos finalizando mais uma obra, graças a Deus, e vocês vão acompanhar o vídeo junto conosco, tá? Está eu aqui e o Daniel gravando, e hoje um vídeo com um formato diferente. Assista o vídeo até o fim, que o Daniel gravou toda a parte de iluminação desta obra, e vocês vão acompanhar também esta obra à noite, como que ficou a iluminotécnica, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e... Bora para o vídeo! Vamos lá então galera, aqui é a fachada da casa, vamos falar sobre a rampa de pedra portuguesa, essa rampa ainda falta lavar, para quem não conhece construção civil, vou explicar um pouquinho. A pedra portuguesa, após ela sentada, rejuntada, ela fica embranquiçada, isso daí é um efeito do cimento, então tem que lavar com ácido, aí ela vai ficar na cor natural dela, que no caso aqui a gente está com duas cores de pedras, a pedra amarela, a pedra preta, tem um detalhe aqui também muito legal, é o meio ali, não sei se deu para vocês perceberem, aonde está levemente umedecido, aqui tem um desenho de mosaico, pode perceber, que começa um redondo, mais ou menos aí uns 1 metro de circunferência, aí foi soltando, vamos chamar isso daqui de pétala, está vendo? Leque, pétala, foi soltando e fazendo redondo, está vendo? Isso daqui é diferenciado, não é qualquer um que faz esse tipo de trabalho, aqui foi uma equipe legal que fez aqui, um pessoal caprichoso, agora vamos falar sobre a fachada da casa, no fundo da garagem, ali foi feita uma pintura efeito cimento queimado, é o forro de drywall pintado na cor branca, essa parte preta aí, o projeto original dessa casa, essa parte que está pintada de preto, era estrutura metálica, eu pintou de preto para manter o preto da estrutura metálica, porque no projeto estava pintado de preto, mas isso daí que vocês estão vendo é a estrutura de concreto, aqui na minha direita temos um painel de pedra madeira, essa daí é a pedra madeira rosada, é uma mistura de rosa com amarelo, preto, assentado escama de peixe, junta sem rejunte, junta seca, aí ali, um barrado, vamos falar um painel, uma bandeira, feito também em cimento queimado, dá a volta e vai até a parte alta da casa, que essa parte que vocês estão vendo aí, faz parte da área do pé direito duplo da casa, em cima também foi forrado com drywall, temos duas lâmpadas lá, como eu disse no começo do vídeo, se vocês acompanharem o vídeo até o fim, vocês vão ver toda a parte de iluminação dessa casa, o Daniel gravou para vocês também acompanhar, vamos falar aqui da escada, é uma escada em balanço, toda revestida em porcelanato, feita em 45 graus, e aproveitando, se vocês querem aprender, fazer esse trabalho, eu tenho um vídeo ensinando a fazer passo a passo, eu ensinei a fazer a estrutura, ensinei a fazer as formas, ferragem, colocação do suporte de LED, e também o revestimento em porcelanato, então tem um vídeo bem completo, ensinando a fazer essa escada, o diferencial dessa escada aí, o que foi feito, eu revesti ela por baixo com porcelanato também, e ficou ali um vão de 7 centímetros, e aí aquela parte que é o balanço, que é a parte de concreto, ficou acabado com 6 centímetros de grossura, ela tem de largura 1,20m por 1,20m quadrado, beleza? Saímos com o porcelanato no eixo, e aí está a escada com a iluminação também nas laterais, 4 bicos de LED em cada degrau. Temos aqui também a parte da jardinagem, está acabado também, na lateral da escada foi colocado pedra seixo rolada, com uma cor misturada aí, e agora, eu creio que é isso daí, né Daniel? Fachada ali está a parte de número da casa, toda cavalete, filtro de água. Agora vocês vão conhecer comigo, a parte externa da casa, vamos começar pela sala, a parte interna, vamos começar pela sala, a gente vai abrir a porta ali, e aí vocês vão acompanhar comigo. Acompanhe o vídeo até o fim, que vocês vão se impressionar com o acabamento dessa casa, beleza? Então bora lá! Então vamos lá ver, amigos, como é que ficou esta casa depois de pronta. Vamos abrir aqui, aqui a porta é eletrônica. Vamos lá então. Aqui a gente já entra no hall de acesso à casa, há um pequeno corredor de 2,20 metros, o Daniel já está mostrando aí a parte de iluminação. É uma sala com o pé direito alto, aqui temos 4,5 metros de altura. 4,5 metros de altura. Vamos fechar aqui a porta. Essa daí a porta está me dando um baile. Então 4,5 metros de altura, estamos aqui na sala principal, está até fazendo um eco aqui por causa da altura. Estamos aqui na minha direita, tem o escritório, já está com algumas coisas aí da mobília, é a porta de madeira. Como eu disse, um pequeno corredor, aonde vai acessar aqui, na minha direita também, aqui vai ser o local, aonde vai ser a sala de estar. Ainda vai fazer ainda, aqui vai ter uma mobília, e aqui um painel, vai ter um painel e mais uma mobília aqui embaixo, para poder fixar a televisão. E aí, na minha frente vai ficar o sofá. Aqui foi deixado duas janelas pequenas aqui, as janelas tem 40 por 2 e 10. Fala Daniel. É bom, o arquiteto valorizou bem a iluminação solar aqui. É com toda certeza, iluminação natural tem muito nessa casa, foi uma casa que ficou bem iluminada, e quando a casa é bem iluminada, logicamente que tem bastante também circulação de ar. Então temos uma porta ali, essa porta aí, ela tem 4 metros e 20 de comprimento, por 2 metros e 40 de altura, uma porta boa de correr. aqui é a sala de jantar, já tem a mesa aqui no meio, o lustre bem em cima da mesa, ar-condicionado para poder... Fala Daniel. Daniel está mostrando o piso? Sim, o rodapé, pode falar Daniel, aqui, para não esquecer, rodapé, qual foi o diferencial deste rodapé? Este rodapé, pode ver, pega daqui Daniel, que vai, dá para perceber bem. eu colei ele zerado, tem aqui mais ou menos uns 3 milímetros, que eu colei com o PU, este rodapé, e aproveitando, você quer saber como que foi feito isto daqui? Aperta em vídeos, que você vai ver, um vídeo passo a passo, de como eu fazer este trabalho aqui. Então aqui foi boleado, um boleado meia cana, e poliu até chegar na base do piso, então ficou marronzinho aqui em cima, e aqui é o esmalte, pode ver que ficou bem legal, aí o pintor colocou uma fita aqui, fez um recorte, e deu o acabamento, e ficou aparecendo a parte de cima. Sim, ali por ser boleado, não para a poeira ali, fica mais fácil para limpar, porque o rodapé, é uma das coisas que as pessoas optam, pelo rodapé embutido, por causa da limpeza. Só que como o cliente aqui, não gosta de rodapé embutido, esta foi uma opção legal, para poder não parar a sujeira, e ficou do gosto do cliente, é uma opção para vocês. Agora a gente vai ver o banheiro social, o banheiro social ficou show de bola, vamos ver junto comigo, vamos lá? Vamos acender as luzes, mostra lá Daniel, então está aí o banheiro social, um painel branco, o nicho feito com o próprio painel, está vendo lá, assentamos um porcelanato, concreto, e o nicho foi feito com o mesmo material, mostrou o fundo do nicho Daniel, assentado com o porcelanato do painel branco, isso daí, está vendo? agora o Daniel vai mostrar também, o secapiso, o box, sem também, a parte que atrapalha, na hora da pessoa passar, aí tem um abajur, eu estou falando abajur, mas não sei bem como que chama isso daí, é uma luminária, o diferencial deste banheiro, como aí do lado é a lavanderia, o ponto de ventilação do banheiro, ficou para dentro da lavanderia, então ficou uma janela lá em cima, com 40 centímetros de altura, por 2 metros e meio de comprimento, banheiro legal, tem box nele, como vocês viram, aqui também, foi uma bancada em branco, com uma peça também lá embaixo, como um aparador, como uma divisória, aqui, assentou o piso, na parede, e desceu no chão, não sei se vai dar para o Daniel pegar no cantinho lá, a mesma junta acompanhando, está vendo, desceu, e aí a junta subiu, aí, dentro do box, está vendo, ficou muito bom, tudo em branco, os detalhes brancos, então aqui é o banheiro social, agora, vocês vão ver, como é que ficou a cozinha desta casa, e aproveitando, vamos falar um pouquinho da porta, que divide o ambiente, vamos puxar aqui, então, essa porta aqui, ela divide a cozinha, da sala principal, a pessoa está fazendo alguma coisa lá, cozinhando, alguma coisa assim, não quer que tenha acesso para cá, fechou a porta, é uma porta que ela corre para os dois lados, e aproveitando, vocês querem saber, quem fez essa porta, quem é o nosso parceiro, que faz estrutura de alumínio para a gente, é a Vertical Grass, vai ficar na descrição desse vídeo, o contato da Vertical, eles são de lençóis paulista, um pessoal show de bola, bom de serviço, bom de negócio, e que não dá trabalho na obra, beleza? Isso é muito importante, não é Daniel? Então, é isso daí, e? Todas as portas, janelas elétricas, isso, box, foi tudo a Vertical Grass, que faz, no caso, as obras que a gente entrega, executa, quando eles, é quem a gente indica, lógico, que fica a critério do cliente, mas a gente fala, que a Vertical Grass, não dá trabalho, e trabalha com bons materiais, bom de negócio também, então, é isso daí, falando da porta de novo, vocês viram lá, correndo aqui, esse daqui é o trilho, caneta, macarrão, cada lugar, né Daniel? Dá-se um nome para isso daqui, a vantagem, que não fica aquele trilho aqui, no fundo, ele fica bem discreto, ele fica 5 milímetros, acima do piso aqui, vendo, então, o que foi feito aqui? Fez um corte com a maquita, três cortes aqui, aí encaixou esses trilhos, é onde a porta corre em cima, como vocês viram, tranquilo? E para a pessoa que vai limpar, qual que é a vontade? Fica muito fácil, aqui passou uma vassoura, está saindo, aí vocês imaginam, os outros sistemas convencionais, lógico, que a gente não vai falar mal, mas fica a critério de vocês, aqui se fizesse um buraco, colocasse o trilho convencional, iria ficar muito ruim, porque para sujeira, é difícil de tirar, então isso daqui fica muito legal, então vamos lá, eu creio que vocês já estão vendo, já aqui a gente está na cozinha, aqui é uma cozinha, com uma ilha no meio, junto com a área gourmet, que está naquele canto, vamos lá para a gente ver melhor, vamos começar por aqui, geladeira, está vendo? Ali ao lado tem a lavanderia, mas depois a gente vai mostrar para vocês, ali onde ainda está em andamento, o marceneiro está fazendo, é a torre quente, onde vai ter o micro-onda, o forno embaixo, essas coisas assim, aí vindo mais para cá, a gente tem toda a área molhada, a área molhada da pia, aí depois um pouco mais para cá, a área seca, embaixo ali, a gente tem uma cervejeira, deixou um vão ali, para entrar a cervejeira, não fizemos a base embaixo, e a cervejeira já encaixou, e outra coisa também, vocês estão vendo que, a base embaixo lá, é opcional, lógico, tem a opção de vocês colocarem granito, mas aqui o cliente, escolheu por pôr, o mesmo piso subindo, como acabamento da base, pode ver que ficou muito legal, porque os materiais, ficaram, vamos falar assim, harmônico, uniforme, ficou uniforme, trabalhou com um bege, um marrom, no armário, aí combinou com o rodapé, então ficou muito bom, aí vamos voltar aqui em cima, aqui temos, uma churrasqueira, abafo a gás, está vendo? não está faltando nada, aqui nessa churrasqueira, né Daniel? Ou está? Ah, a melhor parte, né? Está faltando a carne, né? Aí logo mais, o cliente vai pôr carne aí, é, aqui churrasqueira carvão, o diferencial, dessa churrasqueira aqui, que é uma churrasqueira, em forma de cuba, põe a pedra, aí faz o furo, encaixa ela, então não tem nada, de alvenaria aqui, ela está apoiada, em cima da pedra, lógico que tem um suporte, de metal embaixo, para suportar o peso dela, tem que estudar, tudo isso daí, mas ela está apoiada, ali em cima, de um suporte de metal, que são as mãos francesas, e um corte na pedra, tem um diferencial, aí também, que vocês, isso daí já voou, lógico, vocês estão vendo meus vídeos, e algumas coisas, eu gosto de passar, no final de obra, aqui foi deixada, uma junta de dilatação, como vocês estão vendo aqui, não pode rejuntar, por que? Se vocês fazerem, uma pedra única, essa pedra vai trincar, porque, mesmo que tenha, os refratários lá dentro, vendo, tem os refratários, colados lá, isso aqui, ele também aquece, e a pedra, se ela aquecer, e não tiver movimento, ela trinca, então tem uma junta, de dilatação aqui, e lá no fundo, bem no meio, tem outra junta, de dilatação, daqui eu estou vendo, mas eu creio que, o Daniel não vai conseguir mostrar, bem no meio aqui, tem uma junta, de dilatação, sem rejuntar também, está no meio aqui, bem aqui assim, está vendo, isso daí é muito importante, isso daí é muito importante, coifa, duas coifas, ela está uma coifa, ela está dupla, de fora a fora, beleza, então isso daí, vamos aqui, vir aqui para o fogão, está faltando aqui, o cooktop, falta encaixar o cooktop, já foi medido aqui, a gente marcou tudo, na medida exata, já cortou, isso daí é muito importante também, imagina, a obra do jeito que está aqui, a pessoa já limpou, para mudar, como vocês estão vendo, e aí deixa a pedra, aqui sem cortar, cortar isso daqui, com o armário, o armário já está aqui embaixo, pronto, imagina o pó, que vai fazer, então você já tem, que já projetar, já comprar o cooktop, se você não tem, não comprou ele, e está construindo, escolha o modelo, do seu cooktop, aí lá você vai saber, o tamanho, do cooktop, e aí o vão, que você tem que deixar, antes de terminar sua casa, porque na hora de você mudar, que está tudo limpinho, como está aqui, faz um pozeiro, que você não imagina, aí vai complicar tudo, agora vamos para a lavanderia, então está aqui, antes está aqui a lavanderia, como eu disse para vocês, a lavanderia, ali em cima está, o ponto de ventilação, do banheiro, temos um armário aqui, que esse armário, também já é uma despensa, está vendo, um armário com uma boa profundidade, um tamanho bom, então é uma lavanderia, junto com a despensa, aqui também temos a porta de correr, ela está correndo aqui, atrás do armário, a porta de correr, aproveitando, essa porta aqui, ficou com 90 centímetros, de espaço, de abertura, se vocês quiserem, que fique com 90 centímetros, vocês tem que deixar o vão, com um metro, aqui dá para entender bem, por que, perde esse espaço aqui, na hora que abre a porta, está vendo, então a porta, ela não entra por completo, fica 10 centímetros aqui, deixa o vão com um metro, para ficar uma passagem de 90, mostrou aqui Daniel, então aqui nós temos, a máquina de lavar, o tanque também, em forma de cuba, tudo feito com porcelanato, a área molhada do tanque, um pedaço aqui, de 50 centímetros de área seca, fez a base lá embaixo, está faltando a marcenaria, na lateral aqui, uma porta de correr, beleza? E agora vocês vão ver, o quintal né Daniel, então acompanha o vídeo até o fim, que tem bastante coisa, para a gente mostrar, então vamos lá. Amigos, agora nós estamos aqui, no corredor lateral, esta porta aqui, é que dá acesso, à frente da casa, lateral da garagem, a porta de serviço, terminamos de sair, da lavanderia, e vamos lá agora, ver, o corredor, aonde a gente vai chegar, até a piscina, então temos aqui, o corredor, um dos diferenciais, do nosso trabalho, é, as caixas, de captação de água, os ralos, de captação de água, do quintal, o que que a gente faz, eu não gosto, de colocar a grelha, no meio, por quê? Além, de você, ter a água, passando, passando na lateral, sem cair em cima da grelha, dentro da grelha, tem o problema também, das trincas, que aparecem, nos cantos do piso, e essas trincas aí, com o tempo, é ponto de infiltração, e tem uma coisa ainda, que é mais agravante, quando você, separa, como a gente está fazendo aqui, nós estamos provocando, uma junta de, dilatação, vou abrir aqui, para vocês verem, essa caixa aqui, a gente colocou, a manta asfáltica, pode ver, então aqui, nas laterais, ela provocou, uma junta de dilatação, nas duas laterais, só que não vai ter, infiltração, se a trinca, sair aqui no meio, a água, não vai infiltrar, por aqui, isso daqui, é um ponto sério, aonde, se não tomar cuidado, o seu quintal, vai abaixar, com o tempo, não pode ver, veio a manta asfáltica, desceu aqui dentro, do ponto, de captação, de água, e os ralos, estão até, entrando um pouquinho, embaixo do rodapé, para dar um bom acabamento, pode ver, que ficou muito bonito, o segredo, disso daqui, na hora, que você está fazendo, faz um 45 graus, no piso, que encosta, igual vocês estão vendo aqui, a mesma junta, do piso, está aqui na lateral, pode ver, eu vou, eu vou apertar, um pouquinho, essa grelha aqui, que ela está, com uma pequena, ela está balançando aqui, aproveitando já, vocês já vão, isso daqui, a gente não tinha visto, ficou perfeito, está vendo, está um pouquinho ainda, vamos cuidar, de leve, tem que ter cuidado também, para vocês apertarem com força, ela quebra, está vendo, ficou legal, já aprenderam mais uma, outra coisa também, caixinha de inspeção, a gente rebaixou, o que a gente fez aqui, assentamos um piso em cima, pode ver, que ficou bem discreto, aqui a caixinha de gordura, fica muito bom, porque, assentamos o mesmo piso, acompanhando aqui, os desenhos do piso, ficou legal, aqui a gente tem, o abrigo de gás, falta fazer a porta, entramos com o piso, lá dentro, com uma pequena queda, para fora também, isso é muito importante, a queda desse quintal, ela está para cá, para os fundos, para a gente tirar, mostra lá na frente de novo, Daniel, está vendo, ficou um degrau, mais ou menos, de uns 7 centímetros, lá na entrada da porta, se eu tivesse jogado a queda para lá, iria ficar um degrau, mais ou menos, de uns 14 centímetros, então, eu joguei a queda para cá, coloquei uma grelha no meio, para não ter perigo, de transbordar a água, só que, se de repente, esse quintal encher, a água vai passar por cima da porta, beleza? Então vamos lá, agora aqui, nós temos a piscina, a piscina aqui, tem um diferencial, o cliente, optou por fazer aqui, vamos chamar isso aqui de tapete, com um amadeirado, separando os ambientes, estão vendo? Então subiu aqui, o amadeirado, fizemos um painel, mostra aqui na lateral, Daniel, pega desse lado aí, ó, 45 graus, está com 7 centímetros aqui, só que tem mais uma coisa, nisso daqui, nessa piscina aqui, temos água quente e fria, vocês já viram isso? Não, né? aqui se eu ligar a minha esquerda, aqui vai sair água quente, aquecida, um aquecimento solar, então a pessoa de repente, como ela tem uma piscina aquecida, e ela quer tomar uma ducha com uma água morna, uma água um pouco mais quente, a pessoa liga e mistura a água aqui, então temos esse diferencial aqui. aqui foi feito um rebaixo, 45 graus, ficou muito bom, está vendo? Ele está em cunha, porque temos uma queda para cá também, o ralo também pegando de fora a fora, até emendamos um pedacinho aqui para completar, mostra aqui, em volta da piscina, está vendo Daniel? Olha o Daniel, mostra aí, está vendo pessoal? Toda a volta da piscina, temos um ralo, tem uma pequena queda para esse ralo, uma pequena queda, para a hora que a pessoa pular aqui na piscina, a água sai nas laterais, está vendo? Mostrando daqui para lá, dá para ver o tapete, a porta principal, só que tem mais uma coisa, eu acho que vocês perceberam, está vendo esse ferro aqui? Esse ferro, ele é a mesa, que vai ficar ao lado do balcão, então para quem, vamos, soleira, com o trilho caneta, um rebaixo, está vendo? Um rebaixo, colocamos uma pedra aqui de pé, para dar acabamento, aí desceu, e fez aqui, os trilhos caneta, para poder correr a porta, então vamos voltar aqui na mesa, essa mesa, ela vai ficar aqui assim, aí vai entrar ali, ao lado do balcão, parafusado, então vai ser, depois vai ter um painel, em cima de MDF, aproveitando também, aqui tem uma pequena queda, o Daniel vai mostrar para vocês, a gente assentou um piso ali embaixo, pegando aqui, está com dois centímetros, e zerou lá, dois centímetros, aqui por baixo da soleira, porque em cima aqui, tem três centímetros e meio, aí zerou lá do outro lado, com dois centímetros certinho, pode ver, porque temos uma queda para cá, agora, vamos falar um pouquinho da piscina, vamos lá então, falar um pouquinho sobre a piscina, está aqui, é uma piscina que, ela tem, os bicos de hidromassagem, nesta lateral, temos três bicos ali, e dois bicos aqui, um aqui, um aqui, o outro aqui, aí vocês estão vendo aqui, onde tem esse fiozinho, é a LED, e aqui já temos uma LED instalada, está faltando uma lá, e outra ali do outro lado, aqui, temos mais dois pontos de LED, uma das coisas que vocês tem que se preocupar, em ter cuidado, é com a posição que vocês vão colocar, é a iluminação de LED, por quê? LED, todos sabem que ela incomoda a visão, então, o que aconteceu aqui? A LED ficou virada, para os fundos do terreno, imagina a LED na minha frente lá, naquela parede da frente lá, jogando o foco para cá, iria ficar muito ruim, com toda certeza, você iria deixar ela apagada, porque, iria atrapalhar a questão da visão, então, a LED ela vai iluminar aqui a água, mas sem atrapalhar a visão, aí temos o ponto de aspiração, ali daquele lado, no meio, na frente lá, vocês estão vendo, na parede, são os pontos de retorno, de água quente, ela está ali, mais ou menos, 30 centímetros, partindo da base, embaixo ali, onde está com a água, no piso da piscina, os pontos de aspiração, que é a sucção, que é onde vai fazer a circulação, a drenagem, todo o movimento de água da piscina, ali, que ainda falta um bico, está vendo, está faltando um bico ali, ali é onde vai puxar a água quente, então a água quente vai puxar por ali, subir para as placas, e voltar lá na parede, onde eu mostrei para vocês, daquele lado lá, está o extravasor, que é o ladrão, e aqui nas minhas costas, do lado de cá, está os retornos, que são esses dois pontos aqui, retorno, jogando a água para o lado, aonde vai aspirar, fala Daniel, a borda, ah sim, a borda, Daniel está apontando aqui, a borda aqui, foi feito 45 graus, para a hora que a pessoa sentar aqui, não ter que ir na viva, e também a questão do acidente, a pessoa pula, e bate o braço, ou pode até bater a cabeça, então estando assim, é menos perigoso, de ocasionar um acidente, temos aqui, onde eu estou pisando, junto com o Daniel, aqui, é a parte da prainha, a prainha aqui, ela está 50 centímetros, partindo daqui, até chegar na pastilha, vai ficar 10 de água, então vai ficar 40 centímetros, aqui de água, 10 de rebaixo, mais ou menos aqui, vai ficar a água da piscina, aproveitamos, vamos falar sobre a borda, né Daniel? Borda e também o nome da pastilha, muitas pessoas perguntam no vídeo, isso, daqui é a pastilha Ijal 10 por 10, aí tem várias cores, é, aqui é a cor, é, a Ijal, ela sempre puxa para um verde, mas já tem a pastilha Ijal azul, mas quando você quer um revestimento, que para o mais próximo da pedra Ijal, você tem que optar por uma que lembra um verde, então no caso, essa daqui está lembrando um verde, vamos falar aqui sobre a borda, essa borda aqui, ela é bem diferenciada, por quê? Vou até sentar aqui, ó, boleada, normalmente, o pessoal faz reto, quina reta, mas qual que é o diferencial aqui, além do boleado? é esta, aba de acabamento, essa saia de acabamento, por que que o pessoal evita isso daqui? Porque não usa as técnicas corretas, para colar essa pedra aqui, e com o tempo, ela solta, e corre o risco até dela cair dentro da água, só que, com a técnica que eu usei, para sentar isso daqui, aproveitando, se você quer saber como fazer isso daqui, aqui temos um vídeo passo a passo, então corre lá, aperte em cima de vídeos, que você vai achar, borda de piscina, feito com granito, diferenciado, borda diferenciada, vocês vão ver, que eu estou ensinando a fazer isso daqui, aqui também, eu boleei, ensinei a fazer também, então pode ver, que ficou um acabamento legal, vendo? desceu aqui, vamos falar de medida, desceu 4 centímetros aqui, ficou 1 centímetro e meio, para dentro, tudo isso foi considerado, tá? 1 centímetro e meio, para dentro, 4 aqui, deu um acabamento aqui embaixo, a junta de piscina, você não pode deixar a junta seca, aqui nas pedras, por que? Ela precisa de um movimento, um movimento, porque se você colar, com o tempo, essa pedra vai se soltar, então tem que assentar com argamassa branca, tem todos os detalhes, já estou contando todos os segredos, não sei, não vão ver o vídeo, então vamos lá, mas ainda falta coisa ainda, você tem que aprender como colar isso daqui, para não cair, corre lá e assista o vídeo, senão vou acabar ensinando tudo aqui, tem outra coisa também, largura aqui, aqui está com 19 centímetros e meio, por que? A gente assentou um piso inteiro aqui, saímos com um piso inteiro, e consideramos isso daqui como base, e aí fizemos toda a volta desse jeito, então é isso daí, quer falar alguma coisa Daniel? Esquadro da piscina, o Daniel quer mostrar, e isso daí é muito importante, pode ver, aqui saiu uma pastilha inteira, desceu inteira lá, aquela parede lá também inteira, inteira ali, aqui cortou mais ou menos um centímetro e meio, mas dá a impressão que está inteiro também, aí vocês vão me perguntar, mas como fazer isso? Tem um vídeo também ensinando como vocês fazerem isso daqui, só que vocês precisam saber qual é o acabamento, que você vai utilizar na sua piscina, antes de você projetar a sua piscina, você consegue, na hora que estiver executando, e na hora do reboco, você ajusta isso daí, para dar esses tamanhos bons, em relação aos recortes, beleza? Então agora a gente vai sair, mais alguma coisa Daniel? Iluminação, iluminação dos muros, é isso daí? Mesmo que a pastilha da pessoa não dê inteiro, o importante também é o esquadro, sim, é muito importante, falando de esquadro, está vendo aqui embaixo, deu um filete de três, e voltou lá, é isso daí? Então beleza, então agora a gente vai ver o corredor na lateral, para depois a gente, está acessando a parte externa da casa, então fique, fala Daniel, ah sim, beiral, beiral todo pintado em branco, está vendo? é hoje está sendo um dia bom para gravar, dia ótimo para gravar, vamos lá então, vamos, ah sim, o respiro da piscina, que é o ponto de, de, onde faz as bolhas, está aqui, falta para o acabamento, está aqui dentro, um cano, com a boca virada para cima, não, aqui vai ser o lugar, onde vai puxar as bolhas, para misturar, a hora que, a jacuzzi estiver trabalhando, uma coisa que a gente tem que ligar, foi os pontos de iluminação, que a gente acabou não fazendo, ah sim, os pontos de iluminação, foi colocada no muro, desculpa, colocada nos muros, está aí, aproveitando, se você não prestou atenção, no começo do vídeo, o Daniel vai deixar no fim desse vídeo, essa parte de iluminotécnica, o Daniel gravou a noite, isso daqui aceso, ficou muito show de bola, então, veja o vídeo até o fim, que vocês vão gostar, então, não saia desse vídeo, né Daniel? No fim, é no começo, né, como é? É, vamos deixar para o fim, o pessoal vai até para o fim, e aí vê o vídeo lá, tá? Então, vamos lá. Estamos aqui, corredor, de fora para fora, temos aqui, a queda de água, de fora para fora, daqui até lá, eu deixei uma queda aqui, é arriscado fazer isso daí, mas você tem que ser bom de régua, quem estiver fazendo o acabamento, tem que ser caprichoso também, para poder manter uma grossura de argamassa, pôr régua em cima do piso, nós temos aqui, ó, 1%, tá? 1% de queda daqui até lá. Então, quando você faz assim com 1%, o que que acontece? Quando o piso chega lá, não dá muito degrau na entrada das portas, porque imagina que se eu deixasse 2,5%, 3%, iria dar um degrau lá onde está, um pouquinho para cá onde está as bicicletas, iria dar um degrau ali, mais ou menos, de uns 20 centímetros, então ficaria muito feio. Então, como eu disse, é arriscado fazer isso, mas você trabalhando corretamente, um piso, é, vai levar até na frente, Daniel? Vamos lá, é, vamos mostrar o... A parte de iluminação aqui também, aqui na beira, isso, vamos lá, então, vai dar para o pessoal entender melhor, então, o que que a gente tem aqui? Como eu coloquei 1%, eu joguei uma grelha, nós jogamos uma grelha aqui no meio, então, temos aqui um corredor com 16 metros de comprimento, desculpa, 22 metros de comprimento, tá? E, e dividiu aí no meio. Largura, é, a largura aqui temos, em média, 1 metro e 30, por quê? É, por fora, esse muro tem 1 metro e meio, então, perdeu aqui, a execução do muro, né, o espaço que o muro tomou, então, ficou entre 1,30 e 1,28 de largura aqui acabado. Então, temos uma, uma grelha lá no começo, e outra aqui no meio, e outra aqui no fim. Mas, mas, por que uma grelha aqui no fim, sendo que aqui já está saindo na rampa, aqui à frente da casa? Imagina essa água saindo toda aqui, saindo na rampa. Então, o legal é você captar a água aqui, tirar a água da rampa, e já pega toda a água aqui. O que passar por cima, beleza, mas, isso daqui é o suficiente para esse espaço. Agora, a gente tem aqui, agora que é o quartinho de despejo, que é o quarto de bagunça, só para vocês verem, vocês entenderem o projeto dessa casa, ainda fez um quartinho aqui de bagunça, tem as latas de tinta, as coisas, as placas de aquecimento solar, que ainda vão ser instaladas, algumas coisas de pintura. Então, é isso daí. Agora, vocês vão conhecer comigo a parte íntima da casa. Então, fiquem ligados, que vocês vão ter muita coisa interessante para ver junto comigo. Beleza? Então, bora lá. Bora lá, então, galera, conhecer a parte social da casa. Então, vamos lá. Está aqui, estamos no corredor, onde dá acesso a todos os quartos. O diferencial desse corredor aqui, que ele não ficou escuro, apesar que eu acendi a luz para vocês, mas tem duas janelas aqui, que clareia todo esse corredor. Normalmente, os corredores são escuros. Então, ficou muito bom esse projeto. Este quarto aqui, é réplica deste. Eu não vou mostrar, porque aí dentro está toda a parte de limpeza, de produtos de limpeza e outras coisas do cliente, mas vocês vão ter uma noção por esse daqui. Os dois quartos são iguais. Aqui na minha frente está um armário de apoio. Vamos abrir aqui para vocês verem. Esse armário de apoio, mostra aqui, Daniel, pessoal. esse caixote aqui foi feito uma boneca, um shaft e aqui desceu todos os canos de água para o vial da casa, desceu nesta parede aqui. Ficou muito legal, que ficou escondido. Ocupou um pequeno pedaço aqui do armário, mas por ser um armário grande, isso daí não fez diferença. Tem aqui uns 3 metros de comprimento e tem 60 de profundidade. agora vamos ver um dos quartos da casa. Como eu disse, é réplica daquele lar. Vamos lá? O cliente já está mobiliando. Está uma boa parte aqui da mobília do cliente. Aqui na minha frente tem um guarda-roupa, um porta de correr. Falando em coisas do cliente, aqui tem uns brinquedinhos de criança. Esse é o quarto da menina do cliente. Ali, cabeceira de cama na cor marrom claro. Desse lado, fala Daniel. Desse lado aqui tem uma mesa, na verdade, uma mesa de apoio para pôr computador. Aqui vai ficar a televisão. Então, ficou muito legal. Sim. aqui o cliente ele optou por ventilador e também o ar-condicionado. Então, está aqui instalado o ventilador e ar-condicionado. As janelas são todas elétricas. Lá no quarto do casal eu vou funcionar ela para vocês verem como que ela abaixa e sobe. Beleza? Ah, sim. Tela, mosquiteiro. Está vendo? Um trabalho muito bem feito de alumínio. É esse daí. Pernelon incomoda bastante. aqui está o banheiro. Entra lá, Daniel. Primeiro, eu vou deixar o Daniel entrar. Aí o Daniel mostra para vocês tudo. Um armário ali de frente, um espelho. Ali, 3D. Aquele nicho que vocês estão vendo lá, olhando de longe, parece esse mesmo material. Dá uma olhada. Filma aqui, Daniel. Filma aqui. Agora, filma lá. Agora, Daniel, vai lá de perto para mostrar para o pessoal que aquilo ali é revestimento. Aí, foi eu que fiz com emenda invisível. Daniel passou pela emenda e está dando para perceber, mas bem de perto. Está vendo? Então, eu aproveitei o revestimento que está na parede e já fiz o nicho. E o Daniel está mostrando também o ralo oculto. o box é uma das coisas que sempre eu gosto de falar. Não tem ali o alumínio que você passa aqui e acaba sendo um estorvo, um tropeço. Então, ele trabalha na parte de baixo da pedra. está vendo? Então, isso daqui é muito interessante. Fica livre aqui. A gente coloca uma pedra para poder dar o acabamento aqui na quina e o box fica só dali para lá. O trilho do box. O Daniel já mostrou para vocês os armários. A veta. Aqui são as portas. Tudo branco combinando. A pia branca. A pia de sobrepor branca também. Vaso. Tudo branquinho. O revestimento branco. Agora, a gente vai ver o quarto do casal. Vamos lá? Vamos lá conhecer a suíte principal da casa. Suíte Master. Está aqui. O diferencial desta área íntima da casa é que foi feita toda com piso vinílico. A vantagem do piso vinílico é que ele é confortável na parte termo. Você levanta da cama. Se você colocar o pé no chão e sair andando aqui, você não vai pegar friagem de porcelanato nem de qualquer outro piso frio. Então, esse é o diferencial. Toda a parte íntima foi colocada no piso vinílico. Aqui, nesta porta, vamos sair aqui, Daniel, que o pessoal vai... As portas, o que acontece? Se você puxar ela aqui e fazer isso, vocês vão perceber. Quer ver? Eu vou puxar até com uma certa força. Vocês estão percebendo que não está fazendo barulho de madeira. por quê? Mostra aqui para o pessoal, Daniel. Ó, tem uma borracha em volta do batente. Esta borracha, ela tanto é para evitar a batida de madeira com madeira e também para poder evitar aqueles barulhinhos da porta quando ela tem uma pequena folga, aquele barulho que incomoda, você está deitado ali e fica tuc, 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 dá até a impressão que é um fantasma, né? Então, isso daqui deixa a porta bem justa. Fique ligado que logo mais a gente vai conversar, vou fazer um vídeo conversando um pouco sobre isso daqui. Beleza? Vamos lá, então. Aqui, como já disse, suíte principal. deste lado aqui temos o guarda-roupa. O guarda-roupa ele foi embutido na parede, então tem uma, tem por fora da casa um ressalto, tem um ressalto por fora da casa e aí para quem olha aqui por dentro vê o guarda-roupa na mesma linha da parede. Isso daí foi muito legal que não perdeu espaço aqui dentro e já ficou junto a parte que é o closet com todo o guarda-roupa, um guarda-roupa grande e aqui a parte do quarto. Temos aqui na frente da cama toda uma prateleira aonde vai ter a televisão e foi fechado tudo de madeira de MDF na cor marrom claro. Aquele espaço do canto também ganhou o guarda-roupa, né? Sim, também, então foi um guarda-roupa em L, ali naquele canto ficou bem profundo porque virou ali então tem as duas partes encontrando ali então ficou muito bom. Ali na direita está a entrada do banheiro e aqui na minha frente temos a cama cabeceira também feita com MDF na cor concreto cinza concreto agora eu vou acionar ali a janela elétrica para vocês verem e outra coisa também como no outro quarto tem o ventilador e também o ar-condicionado vamos lá vamos acionar a janela aqui é uma janela com uma tela breakout vocês viram que ela fechada estava fechando por completo a entrada de claridade vamos descer ó tem a opção de pausar aonde você quiser tá vendo? tá vendo? então muito legal ao lado ali da janela vocês estão vendo uma caixinha aquela caixinha ali é a caixinha de apoio para quando for mexer no motor da janela beleza? agora nós vamos ver o banheiro como é que ficou ah também aproveitando não sei se o Daniel conseguiu pegar o rodapé também tudo branco aqui ficou muito legal uma combinação com o rodapé branco esse rodapé é de MDF protegido plastificado então é um MDF que suporta você estar passando um pano úmido tá? então vamos lá aqui vamos entrar agora no banheiro da suíte principal ali temos já no chão um aspirador de pó vamos tirar ele aqui é para fazer parte do vídeo né? aí entra lá Daniel eu mostro detalhes para o pessoal depois depois eu vou o chuveiro é um chuveiro quente e frio um misturador na parede também o revestimento 3D o nicho feito com o material do revestimento parece bastante o material que utilizou na bancada aqui o cliente optou por cuba de sobrepor única ele colocou uma cuba de sobrepor maior para poder sobrar mais espaço no projeto estava dois lavatórios ele preferiu assim um vidro até o teto um espelho até o teto box também com a mesma técnica dos outros box sem o tropeço e uma pedra também o cliente aqui nessa casa ele fez todos os banheiros iguais ele não fez mistura de materiais então todos eles são com o mesmo revestimento com exceção do banheiro social armário também um armário grande com duas gavetas três portas a válvula hidra eu tenho um vídeo falando sobre essa válvula essa válvula é uma válvula econômica você dá um pequeno toque tá vendo você regula apertando as válvulas convencionais quando você aperta ela desce de uma vez essa daqui ela já trava soltei travou dei um pequeno toque menos água então isso daí tem uma economia grande de água isso é muito importante né então é isso daí as portas foram todas de madeira como vocês viram invernizada com um verniz setol fosco esse verniz aqui ele deixa o aspecto de encerado vocês podem ver ó tá vendo ó dá um aspecto de encerado fica muito bom então é isso daí galera mais um sonho realizado graças a Deus e a todos que participaram pra que esta obra ficasse da maneira que vocês viram agradeço agradeço desde aquele que colocou um tijolo na obra até aquele que deu as últimas pinceladas finais então agradeço a todos vocês por ter participado junto com a gente deste sonho e também agradeço o cliente por ter confiado na gente e escolhido a equipe truque de mestre pra realizar essa obra pra ele beleza então vamos fechar esse vídeo Deus que abençoe a todos que viram esse vídeo até o final esperamos vocês nos próximos vídeos tijolus tijolus Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal